Olá galera, eu sou o Martins Nara começando mais um vídeo, família. E hoje, parte 3 do Trio Goiano. Vamos fazer a pintura e montagem de tudo no mesmo vídeo, fechou família? Então, já adiantei o vídeo pra vocês. Aí ó, já deixei as caixas brancas no jeitão. Agora eu vou posicionar elas aqui que eu vou começar a desenhar aqui, fechou? Então, pega a visão aí. Aí ó, aqui a parte de cima, aqui a frente da paredinha. Fechou família? Então fica ligado aí. Solta a vinheta! Aí galera, eu vou deixar gravando aqui ó, pra pegar certinho o desenho que eu vou fazer. Beleza? Não sei o que eu vou fazer, mas vamos ver se vai sair legal. Fechou? E é nice! Fechou? E é muito bom. 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 E é muito bom.